Se você gostou do nananá, então se liga O RJ vai pegar você na pista Rebola a bunda pra gente te ver dançar Se você gostou do nananá, então se liga O RJ vai pegar você na pista Rebola a bunda pra gente te ver dançar Depois você escolhe a cama pra gente brincar Depois você escolhe a cama pra gente brincar Cama minha, cama sua Vamos pro motel pra nós brincar de cama sutra Cama minha, cama sua Vamos pro motel pra nós brincar de cama sutra E aí? Jogue o dado pra cair na posição E qual cair vai ter que ter disposição Porque eu não vou aceitar alteração Não, 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 não E aí? Jogue o dado pra cair na posição E qual cair vai ter que ter disposição Porque eu não vou aceitar alteração Não, 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 não Se você gostou do nananá, então se liga O RJ vai pegar você na pista Rebola a bunda pra gente te ver dançar Se você gostou do nananá, então se liga O RJ vai pegar você na pista Rebola a bunda pra gente te ver dançar Depois você escolhe a cama pra gente brincar Depois você escolhe a cama pra gente brincar Cama minha, cama sua Vamos pro motel pra nós brincar de cama sutra Cama minha, cama sua Vamos pro motel pra nós brincar de cama sutra E aí? Jogue o dado pra cair na posição E qual cair vai ter que ter disposição Porque eu não vou aceitar alteração Não, 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 não E aí? Jogue o dado pra cair na posição Igual cair vai ter que ter disposição Porque eu não vou aceitar alteração Não, 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 não Se você gostou do nananá, então se liga O RJ vai pegar você na pista Rebola a bunda pra gente te ver dançar Se você gostou do nananá, então se liga O RJ vai pegar você na pista Rebola a bunda pra gente te ver dançar Depois você escolhe a cama pra gente brincar A gente brinca, a gente brinca A gente brinca, a gente brinca A gente brinca, a gente brinca